Vamos lá, que talvez a gente termine essa campanha hoje Pra ficar livre já pra uma próxima Então, vamos subindo em direção aos Kulak Que é o lugar que eu quero pegar ainda Pra fazer a batalha de circular Esse carinha aqui Não tá com exércitos menores não, velho Põe seu jogador Os Jogos estão se mobilizando ainda, parece Meio perdidos Essa cidade aqui vai ser boa pra gente pegar pra defender Que não tem pra onde eles irem daqui Eles tem que passar por aqui pra chegar em Zarnagrund Esse não sendo o clima ideal pra mim Eu vou fazer uma fortificação aqui Vou colocar aqui Zarnagrund Faz obsidiana aí Faz negócio de crescimento Bruxmar, você tava indo pra onde mesmo? Ah, é Front, Barak, Var Caso eles façam alguma loucura Você... Também tá indo pra lá Beagle Tá de boa, né? A gente tava vindo aqui com esse negócio Nossa Eu vou dizer... Normal, eu vou dizer sem marginal Ahn... No slot que tá sobrando Pode colocar... Pô, esse bichinho não veio, né? Mandei várias expedições pra esse lugar que tem ele e não veio Pega esse daqui então Mais um desses Ótimo Ótimo Eu acho que nem vai ter tempo de fazer alguma coisa aqui, amiguinho Porque... Pelas minhas estimativas não tá muito longe do fim Aqui Tem minhas dúvidas se vocês todos conseguem brigar com essa galera aqui Eu acho que consegue Confiar Até dá Eu não vou perder nada também Provavelmente esse Volner vai querer atacar a gente agora Ou não, não é a última cidade dele ainda, então tudo certo Part 1 que eu peguei peste, então a gente não está repondo nada Onde você tem cidade ainda? Ah é, aquela ali de trás, tá Onde você tem a gente chegar lá? Você que desembarcou aqui agora Pode atacar a toa de Gorgoth 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 Eu tenho que ver se você acha uma coisa Ou alguém E com esse dinheiro que a gente tem para gastar Também aumenta a renda das construções do local, então faz aí. Tem tanta coisa aumentando porcentagem de dinheiro aqui que eu já aumentei 71% do negócio. Tá, aqui nesses negocinhos tem uma kick de corrupção menos quadro na província, pode ser útil. Ahn, o que mais? Mais liderança, maneira psicológica que eu tiver a defender é bom, dependendo do que estiver atacando. Bônus de defesa. Poderia confederar com mais uma facção, mas acho que não vai ter necessidade. Então passemos, que a missão agora é o Skulak. Skulak. E aqui que vai ter a campanha de elfo? Cara, acho que sim. Mas uma hora ou outra vai acontecer, não tem como fugir. Só não pode acontecer igual da outra vez, foi 3 campanhas seguidas. Que é hyper foda, nossa senhora. Não que eu não gosto de jogar de elfo, mas é que 3 seguidas é foda. Eles não são tão diferentes um do outro. Mas boa noite, tio. Eu tive uma overdose de elfo. Pior que eu tive. Dio, estou� Agora.. Tempo, hoje essa seria toda. Tempo. O cara vai querer peitar mesmo Com 2 full stack, vamo lá Por causa do 4 full stack Vou pôr esse aqui pra você Vamo lá que o pau vai comer Estou triste, roubaram meus dias de frio Aqui teve 1 dia de frio Não separaram muito o exército Mas a catapulta não esta aqui não Então ela esta aqui Não tomei, ué Ah tem um pouquinho aqui também Ela esta aqui Junto com o senhor que esta level 49 Que não é pouca coisa Orc Bully Que bom Deixa eu ver, esse ponto aqui Cara é muito pequeno esse negócio aqui Olha o tamanho desse espaço aqui Pera ai, deixa eu tirar a galera Tem 2 entradas E só Aqui é muito bom para defender Mas seria bom para segurar daqui Será que aqui já estão 5 entradas Para manter o bônus de combate Mas se a gente segurar um ponto Ainda da para defender Eu acho Só preciso cuidar dessa artilharia deles rápido Para fazer isso Deixa eu até mostrar as unidades novas que eu peguei aqui Salamander dos mares Essas coisinhas aqui Esse bicho aqui Esse bicho aqui que é o Macopleuridon Lembra muito Como é que é o nome do bicho? Elasmosauros acho que é o nome Lembra bastante Elasmosauros E por ultimo Esse aqui que não tinha aparecido ainda Que é o Nuats Que é aquele bichinho Que eu sempre esqueço o nome que tem na vida real E alguém deve saber ai Então me fala Axolotl Ou sei lá como é o nome dele Alguma coisa assim Esse aqui acho que eu já tinha mostrado né Montadores desse bichinho aqui Meio que uma salamana também Eles são antigrandes Ou seja Tomei essa minha cavalaria Vocês para chegar ali vai ser rapidinho Aí aqui eu vou fechar essa bagaça aqui Eu matou ele em nível 3 E vou fechar 2 barricadas de 300 aqui Axolotl é isso ai meu Aí eu posso segurar essa ponte aqui Vocês conseguem pegar os cara que estiver descendo essa ponte? Esse dano é muito bom Esse dano é muito bom Mas se pegar fogo amigo vai machucar Eu posso até usar ponte para machucar bastante eles também E dá para segurar essas duas pontes aqui Essas duas pontes é essa parte do meio né Se eu segurar esses três pontos eles não fazem nada Mas é só para organizar a galera aqui que é muita gente Isso vai ficar ali para pegar o general deles Isso vai ficar ali para pegar o general deles Rapidão Aí naturalmente eu precisaria de outra guarda do templo Essa parte de baixo aqui Vocês Eu deixaria de colocar aqui só para dar uma incomodada Você é bem rápido Você pode atacar os cara e voltar aqui rapidinho Só que você também tem esses carinha que correm bem rápido Então talvez seja melhor você jogar nessa galera daqui A minha guarnição Vou deixar vocês aqui Eu vou fazer um drop só para ficar organizado Só do pavoroso fica aqui no meio onde você precisar você vai E vocês Vou colocar ela fica aqui Faltou só um de vocês então fica aqui Acho que é isso mano vambora Missão pegar catapulta começando agora Acho que é isso mano vambora Assim Pode deixar Eu acho que não vai ficar nao Não vai ficar lá Eu夜 11 Tá, já estou tomando tiro de arqueiro, já volto aqui já Vamos evitar uma morte necessária, né O grave morreu Trupo de caça, próximos alvos agora lá na esquerda Esses bichinhos são bons, velho Tinha usado eles só num comboio de expedição, mas eles são fortes, velho Tinha usada Tinha usada Tinha usada Tinha usada pela ponte, a gente pode atacar eles aqui com a Salamandilsons Descobre Estão matando não, mano Quebrou aqui Viu? Pegar que na mão do outro cantaria aí, vambora. Pessoal não vai gostar de brincar com você. Nenhum dos reforços dele tem artilharia, então tem que tomar cuidado com os arqueiros. Papai, Javaleiro ou Javaleiro Grandão? Javaleiro Grandão é Ante Grande. Pessoal está justinho. Mais dois parou ali. Gente, sai daí, velho. Mas o grande livro de foco... está feio. Tô brigando pelo menos a gente tem que ter esse anti-mesa, meu nome, eu vou lá pro acolo. Pera aí, deixa eu ficar de olho nessa galera aqui que... Peligrosíssima a situação. Mas a galera tá isolada aqui, Troll eles são um tigre, a gente vai matar fácil. Eles arrebentaram meu lasmosauri aqui. Acelera aí, meu queridinho, eu preciso de você lá. Não vai atrás. Opa! Essa pedra a gente não te daria. Tá, eles tem, eu te daria. Isso vai ser um problema por um tempo. Só até eu dar onde a gente chegar nela. E uma hora eu chego. Opa! Opa! Vou voltar pra cá. Opa! 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 para cima lado guarda ai foi vacilo os tamanhos ai ai já foi partilha da noite grande tem que sair daqui o que é isso a zanguinha ta chegando muito obrigado jaiminho carteiro pelos 100 reais caralho muito obrigado pela porra a zanguinha ta chegando com vontade que isso até me desestabilizou se eu perder a pessoa que isso o o o o o O bichinho aqui ta segurando o troco não O bichinho aqui ta segurando o troco não O bichinho aqui ta segurando o troco não Ta previso final de agosto mano Zarax O Gahmonge O Gahmonge Jokai E ai vai dar um debuff muito forte neles A gente aproveita pra matar eles A gente aproveita pra matar eles A gente aproveita pra matar eles Muita gente indo pela Pelo nosso flug direito ali atrás Pode pegar esse orc negro aqui mano Por que ele ta sozinho em uma montaria que você é um tigre Eu queria que o meu sauro saísse do estado de surto psicótico Eu queria que o meu sauro saísse do estado de surto psicótico Eu queria que o meu sauro saísse do estado de surto psicótico Pra eu poder ajudar ele Carabo, vou botar todo mundo pra correr É isso É isso que a gente quer Carbo, eu vou botar então Uma para a miss Danish Que agasta de surto psicótico Tira ele do chute psicótico e ta lutando ali Pronto, tirei, tirei, tirei Agora sai dai meu filho, pelo amor de Deus Ta de castigo por um tempo Tira ele do chute Tem outro aqui Pegar um cover Seu amigo morreu Um sauro pavoroso onde você ta indo Pô bichinha tentado A sensação de você passear com seu cachorro sem guia É isso que é um sauro pavoroso no exército Gostei muito do orc ainda Não sei como será no seu destino Não sei como será no seu destino aqui não Mas vamos lá Firmos e fortes Não sei como será no seu destino Só mais 40 de vida eu mato isso daqui Vai 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 Tentar ruxar outra artilharia que eles tem ali só Que a gente fica livre de qualquer ataque que não seja linha de frente Elas Impensária ettr Parou de novo Volto para o castigo O que é isso? Bom galera, jogo rápido Passa, passa, passa Peraí-lo Não anda! Não anda! Peraí-lo Já tirou o artilha dele e sai de perto Você volta para cá Que soldado Eu vou começar a pegar também. Preciso que você corra e pega os arqueiros para mim. Tem uns lobeiros aqui, dá para a gente pegar esses lobeiros também. Segura. O palmas pode ir para cima. Forçado se fosse matar de novo. Fica difícil né meu brother. E o Super Speed é o que explode né. Tem que só cometer esse sacrifício aqui. Torce para explodir só um. Ele explodiu. Achei inteligente ainda. Ae. Saiu. Essa hora eu vou morrer ali. A gente precisa fazer alguma coisa. Ae. Mas não tem mais fortaleza nem para me incomodar agora. Ae. 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 Pai. Boa dano. Para quem se lembra, aquela magia que eu soltava quando eu jogava de Nagashi, ele é bem forte. Mas, tem que achar o timing perfeito para os assaltados aqui Vamos pegar esses goblins que estão vindo aqui, corajosos O saldo está vivo ainda não sei como Como investida, já pegou o pavor, só atropelar Bora para cima Saura ainda está vivo, morreu finalmente Está vivo ainda, de alguma forma Estou trabalhando Globeiros corajosos vindo na retaguarda, pega O cachorrinho é um pouquinho maior que vocês Ok, botar uma galera para correr aqui, muito bom O saldo permanece vivo Vou tentar pegar aquele arqueiro ali, e morreu o saldo F Botou bravamente, mas se fosse psicótico infinito fica difícil fazer alguma coisa Mesmo eu tirando ele ia lá e voltava Mas agora só está vindo reforço lichoso aqui, e ainda vai ter 3 arqueiros para chegar Ela vai atacar O saldo permanece vivo A aaproera está aqui A aaproera está aqui Está perseguindo os caras A aaproera está aqui Está perseguindo os caras Atropelou bonito Cheguei umas arqueiras ali, dá pra dar a volta por aqui? Dá Só pra gente pegar essa arqueira aqui, rápido Põe aqui, apareceu caveirinha, ainda não Mas tem muita gente vindo ainda Apareceu caveirinha Viu a volta da arqueira ali, já vamos lá pegar ele E é assim, correu e a gente caça Isso não funciona Não pegue A gente aperta aí pra deixar os arqueiros deles se espalhar A gente espera que todo mundo zoa depois É só um exército É só um exército É um exército de bichos aquáticos voltando do lado de um vulcão É um exército de bichos aquáticos voltando do lado de um vulcão De um pão É só um exército Tórax os cagix Eles estão matando pra caralho. Eu não tinha confusão de quase nenhum exército. Mas eles são muito bons. Sinto o cheiro de desistência, hein? Toque! Que nem bom de desistência. Ataquei! 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 Vamos lá! Tem que pegar esses arqueiros e esses globeiros. Acabou tudo que eles tem de projeto. Ataquei! Vamos lá, meus achelotes! Ele é tão fofinho! Ataquei! Peguei! Essa ponte aqui tem história pra contar, hein? Acabou, hein, amigão? Acabou-se! É o que eu digo. Só pra não falar que eu não usei essa magia aqui. Que eu tava esperando juntar mais. E a vontade pra perseguir, tá? Segui! Obrigada, meu filho! Fique, cara! Infarto! Infarto! Generalizado! Vá! 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 Sim... No... Ponto! Pô, eu queria saber quem que é o Jaiminho Carteiro, mano Eu tenho minhas suspeitas, como sempre Não sei se é o mesmo anônimo, né Porque o anônimo mandava como anônimo Jaiminho Carteiro é novo pra mim Porque eu tenho o Jaiminho Carteiro na live Tudo bem que dá pra escolher o Nick na hora que você doa também, né Ah, ajudou demais, né Muito bom Já não vamos terminar a live triste ontem, né Porque a live passada A gente terminou com o valor quebrado Que foi R$16,00, mano Foi triste Agora a gente tá com R$100,00 cravado Olha que belezinha Deixa eu comentar aqui da galera R$132,00, R$279,00 R$326,00 R$214,00 R$220,00 Fontaria R$143,00 R$115,00 R$141,00 Meus bichinhos de espinhos R$71,00 Meu general matou R$340,00 Até agora Guarda o tempo R$175,00 Guarda o tempo R$119,00 Os bichinhos estranhos aqui Pouquinha R$34,00 R$16,00 R$126,00 E os cuspidores R$137,00 É fake do Haddad? Não, porque se fosse do Haddad ele ia querer me taxar, velho Ao invés de doar O que é mais estranho ainda é ter o Jaiminho carteiro doando Por quê? Porque o Jaiminho sempre evitaria a fadiga, velho Por isso que é mais estranho ainda ele ter doado É que eu quero evitar a fadiga Chaves, você pode ler as cartas pra mim, por favor? Terminando de perseguir aqui, galera Só mais uns minutinhos Falta só esse arquivo Uns gatos pingados perdidos em cada canto Tá, vamos pegar aqui a reposição Só perdi mesmo o meu sauro nesse guarda do tempo O sauro ficou triste porque vai demorar pra recortar outro Opa Parece ser um cidadão que vai tomar É só uma boa batalha de defesa Eu gosto de defender cidades Só dei uma vacilada ali com a salamada de água Que elas nem precisavam ter tomado Tanto aquele dano que elas tomaram O meu slam interior quer sair, mano O Elfo nobre é tipo o modo easy do jogo? Ah, tem um Elfo nobre que não fica no vórtice lá Por isso que tá na votação Vou até relembrar aqui Qual que tava ganhando Eu não sei se era o Teclas Porque o começo do Teclas é difícil Mas aí ficaria muito igual ao do Kruger também O Eltharion? Ah, o do Eltharion é dificinho No Immortal Empires ele começa nos Hermos Não é só em Toribres Ele começa em dois lugares diferentes Porque por algum motivo ele tá caçando o Grom do Zermos Sendo que o Grom nem tá lá Lua Tortinha também tá com bastante voto E os vampiros lá de Katai também Fizerem uma perrada pra ele? É possível Ah, tem que ignorar, não tem espaço no Exército Seqüência da Expansão Basta conectar as cidades templo até a geomântica Completamente para acelerar as gênesis futuras Crescimento mais 15 Oh, demorou pra vir uma dessa hein Guarda do Tempo Abençoada Caramba Fez muita falta Vou pegar esse aqui De que eu perdi meu saldo pavoroso E no lugar de guarda do Tempo que eu perdi Pode ser uma dessa aqui por hora Vai ataca esse maluco de novo Ela pode deixar eles tomarem essa cidade aqui Minha vitória é o dependiço Eu quero bufar aquela cavalaria Aquela cavalaria é maravilhosa Cadê? Aqui? É aqui Agora eles tem mais força da arma e mais velocidade Aqui é o Mufossauro de duas armas, né? Vamos botar esse daí também Acertei guerra Crugard Vai aparecer um cara do seu lado aí Entendo Quem está atento? Guardam o teu Escogados Aguardo no tempo de E aí Por enquanto você está de férias, é menos que o Barak Varv faça alguma gracinha. Acho que esse cara não vai tentar nem uma gracinha, se eu botar aqui... Nossa, que apareceu bem aqui o negócio, né? Dois exércitos chatoninos aqui. Seja bem-vindo. Essa raça também era boa no longo alcance, homens lagartos sempre foram, mano. Quero dizer, boa noite. É, vai durar mais um turn na febre aqui, mano. E mesmo que eu tente pegar a cidade ele não vai rolar. Se o meu voador é machucado, vai tomar um tapa e vai morrer. Ele tem 20 na guarnição ali. Ah, mas o camaleão é maravilhoso, velho. Para mim é um dos melhores projetos de escaramuça do jogo, velho. Acho que vai aparecer tela de vitória agora, gente. Faltava só pegar isso aqui, né? A minha platina agradece, já que eu tive que fazer um monte de conquistas que eu já tinha. Será que vai contar, né? Não sei. Não subiu nenhuma conquista aí, vai subir agora ali. Acho que para vocês também aparece, né? Apareceu, beleza. Mas calma que não é aqui que eu vou acabar a campanha, não. Calma, calma, calma. Eu quero fazer um circo daqui, ó. É com aquele circo que eu vou acabar. Então, rompe frontes. Vamos indo para lá também, que você tem uma missão. Se a gente perder a cidade agora não importa, já ganha a campanha. Já eliminou todo mundo? Defina todo mundo. O que foi é isso porque tinha alguma demais ameaça? Eu ia ligar o principal. Um sábio ficou com o seu ator e sem ser ao seu lado. Todos os lords? Todos que eu precisava Eu vou até evitar de declarar guerra nos Anões do Caos antes de eu chegar na cidade que eu quero Porque se eu declarar guerra antes, eles vão sair da cidade principal que eu quero atacar E eles devem estar lá agora, porque eles sempre ficam para na capital Olha lá Aí eu quero que ele fique ali, porque eu quero lutar em Os Kulak Ali tem mapa bonitinho Então quando a gente chegar perto, a gente declara guerra Aí provavelmente eu vou deixar mais uns dias a votação rolando ainda Enquanto eu vou arrumando a coletânea para quem estiver ganhando Depois, a gente vê se dá tempo de começar a campanha Porque como nem anunciaram ainda a data da nova DLC Eu acho que a gente ainda tem tempo Eu descobri também que eles estavam planejando anunciar os novos criadores de conteúdo que vão participar do programa esse mês Ou essa semana Só que devido às demissões que tiveram lá recentemente, eles tiveram que adiar o plano deles Então por isso que eu não recebi nada ainda Eu acho que eu não vou receber Sendo bem sincero, eu acho que eu não vou brincar dessa vez Já que os critérios vão ficar mais rigorosos Mas estou torcendo para que sim Mas talvez essas últimas views que deu aí nos Homens Lagarto Que foi muito bem recebido essa campanha, inclusive né Agradecer bastante a galera do YouTube aí que tem um apoio tremendo também nas views aí Porque não é muito normal meus vídeos todos da campanha pegar mais de 100 views Uma coisa realmente que acho que nunca aconteceu, para ser sincero Sempre demora para pegar 100 views em uma campanha com mais de 10 episódios nos episódios recentes Mas está indo muito bem Então talvez isso ajude aí os caras a olhar e falar É realmente tem potencial aqui para investir Sei lá né O segredo é não postar Warhammer por um mês Eu acho que é isso mesmo mano A galera fica com saudade né Vou ficar sem postar por dois meses agora Warhammer Para ver o resultado da próxima campanha E aí Matheus, boa noite Nossa não tem mais nem mais tarde que eu quero, gringor Vou deixar os sem pais por hora, vai Para poder focar nos Anos do Caos Daqui a pouco a gente passa um ano sem Warhammer Aí ó Esse é a meta Aí quando voltar a gente aparece até no em alta do YouTube Já pensou? Até parece Gameplay no em alta do YouTube? Pfff Ah mas uma notícia Que vocês que são mais do YouTube e um pouco desatualizados também talvez não saibam A Munhra foi banida da Twitch gente Acredita se quiser Ela foi banida pela nona vez E ela tava ao vivo quando ela foi banida E normalmente quando ela é banida ao vivo não volta E a coisa foi séria Não, não volta não Acho que dessa vez não volta não Qual o motivo? Ah, o de sempre Eu dei a Hot Tab aqui acho que meu jogo era a chuva Para de clicar nas coisas Não Acho que dessa vez não volta não Mano Você pegou o Bus Simulator 21 na Amazon Prime de graça? Não, deixei passar essa daí mano Não que eu fosse pegar mas Falou o nome do robô gigante dos Power Rangers? Não Pelo que eu fiquei sabendo a live que ela tava fazendo na hora era yoga com o cachorro dela Vai saber que yoga era esse Eu arrasto o bico mano Porque assim Para quem não pegou todo o drama que teve da Twitch sobre ela né Teve uma época que ela abriu live toda estranha lá Com o moletom que não é muito comum para ela Falando com o ex-marido dela Que na verdade tudo que ela fazia era por causa do que ele obrigava ela Que não sei o que Que ele é um monstro Ele controla todo o dinheiro dela Aí todo mundo ficou tipo assim Caralho mas ela sofreu não sei o que Aí passou uma semana Quando isso se resolveu em teoria Ela fez live como? Do jeito de sempre Não era o marido que te obrigava a fazer isso? Agora você voltou normal fazer isso? Então eu quero mais em que se lasque Não dá para digitar ainda o robô do Power Ranger mano? Aí é foda Não posso manifestar minha opinião sobre isso em canais públicos? Lógico que pode cara Aqui ninguém vai te processar não Fique em paz Qualquer coisa eu não leio em voz alta Falando assim O Matheus falou aqui ó É a Ana Hickman americana Puta o bagulho da Ana Hickman é ridículo também Puta que pariu Sai do Brasil nunca dá para esperar nada né Mas aí você sempre se surpreende Ainda assim Ô povinha CHO PORAL 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 O que você quer fazer? Você não vai, pede castigo. Pede castigo. Pede o que? Pode tocar esse cara aqui. Você não vai. Ele é o que? Fica todo duro no chão Eu acho que essa noticia que eu dei agora merecia até uma risada do Donate Só trago noticia de qualidade, eu não sou um canal de opinião Mas quando eu to jogando Warhammer eu gosto de ficar falando bosta pra passar o tempo Essa é uma boa, essa é uma boa E eu to a risada infinitamente hoje, que seja a primeira de muitos Aquele site aqui virou uma piada Eu acho que essa não está viva ainda Esse cara perde dano no meio de Katai lá Um casamento Festa importante Que retira Continua de boa aí... E é isso, eu nem construí nada não. O que seu grão fala? A culpa é sua? O que é o grão? Comprei Light Nova de Overlord, primeiro e velho, tem muita coisa que não foi para o anime, e olha que estou no início do segundo capítulo. Ah, sempre tem né? Esse Lord aí, vai ter que ser um pouquinho específico só, Kamenão. De qual facção? Não demora para matar esse U-1-Bow aí, velho, caramba. Vixe, não vou lembrar disso aí não, Matheus. Primeira temporada, mano. É o que ele invoca o Death Knight pela primeira vez lá? É o que ele não quer fazer. Qual é o que ele tinha que fazer? É o que ele ficou? Tem... Tem! Tem! Amém. É, tem certas coisas que é bom que não vai pro anime, mano. É por isso que até hoje eu não terminei de assistir Goblin Slayer. Porque, né, tem limites de coisas que eu consigo assistir, mano. E eu normalmente não sou fraco por essas coisas, não. Tipo assim, é realmente necessário que tenha essa cena? E se não for, velho? É igual em filme, mano. Tem uma coisa que me irrita em filme hoje em dia, é quando tem tipo cena de sexo gratuito, assim. Tipo, mano, do nada... Você sabe o que vai acontecer. Você tem todas as pistas que vai acontecer. Mas não, você tem que ver a cena, senão você não vai saber o que aconteceu, entendeu? Pô, caralho. Não é pra se o roteirista acha que eu sou tão idiota assim, mano. Só serve pra deixar você desconfortável, Goblin. Ah, ele tá tipo, caralho, velho. Ah, eu vou pegar água no banheiro, qualquer porra. Ah, tomar um cu. Tava assistindo aqui até o... Os últimos episódios de Invincible, que saiu agora. Que eu tava com 3 horas acumuladas pra assistir. E tem muito aquele negócio do Invincible também que me incomoda, que é o choque pelo choque, sabe? Uma coisa que Game of Thrones também pecou muito nas últimas temporadas. É tipo assim, ah, vou matar esse cara porque... Porque sim, foda-se. Não tem impacto nenhum narrativamente. Eu só vou matar ele e é isso aí, mano. Aí como que ele vai morrer? Ah, da pior forma possível. Eu quero que se lasque. É tipo, choque pelo choque. Ah, foda-se. Morreu, legal. Não. É tipo, choque pelo choque. 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 É tipo... Não, essa mulher que encolhe, cara... Eu tava assim, eu tava agoniado, mano. Eu realmente tava agoniado vendo ela lutando, mano. Não, não é tipo, choque pelo choque pelo choque, cara. Porque assim, é um negócio que todo mundo brincou no filme do Thanos lá. Falando, ah, é só uma formiga entregar no cu dele e explodir, é isso aí. E, pô, ela tentou, né? Aí o cara começou a mastigar a mina dentro dela. Aí depois ela cresceu de tamanho e ficou presa dentro do cara. Puta, que agonia da porra, velho. Nossa, tava desconfortável assistindo, mano. Tava muito desconfortável, mano. É igual tem uma HQ da DC chamada... Eu acho que é a Zero Hora, se eu não estiver enganado. E, assim, gratuitamente os caras põem aquele vilão dos Jovens Titãs, que é o Dr. Luz. Pra fazer um negócio, assim, literalmente horrível. Horrível. Mano, eu ganhei 100... Quê? Eu achei um bug aqui, mano. Esse cara tava lá atrás. Eu não andei com ele. Ele tava andando, ele esbarrou nesse cara aqui e ganhou todo o momento de volta. Enfim, eles botam o cara pra fazer um negócio horrível na HQ, mano. Assim, de dar raio. E você querendo entrar no quadrinho e falar Seu pira da puta, por que que você fez isso, seu idiota? E é, tipo, totalmente gratuito, velho. Porque lá eu li, eu fiquei putaço, mano. Nossa senhora, velho. Sabe quando o vilão cruza aquela linha? Aquela linha que você fala, mano, não. Aí não dá, né? Aí não dá nem pra sair no soco. Já tem que acabar de vez, mano. É foda. Eu não posso nem falar em live, realmente. O que o cara fez. Mas quem quiser ver, aí depois procura. Zero hora, mano. A história é boa, mas esse fato especificamente me irrita. Matar cachorro, antes fosse. Antes fosse isso, velho. Não, que matar cachorro também seria horrível. Tá, pra outro turno já vai dar pra atacar os Kulak. Eu até confirmar se é SHQ mesmo, velho. Se eu conseguir abrir uma aba no meu navegador. Tá. Não, não é zero hora. Esqueci o nome dessa porra, velho. Zero hora é outra parada. Peraí, vou achar. Achei esse inferno. Já tô puto de novo que eu fui procurar essa porra, mano. Vai tomar no cu, mano. O cara escreveu isso aqui é doente, velho. Cadê? Qual que é... Qual que é... HQ desse caralho. Crise de identidade, achei. É essa. Crise de identidade, gente. Se quiser ver do que eu estou falando, vai lá ler essa porra. Depois vocês vão entender por que eu fico puto. É essa mesmo. Crise de identidade. Quero que eu sou. Quero que eu estou falando. M почему? Tchau. 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 Estamos caminhando para o que tudo indica que será o último turno. Se eu conseguir vencer o cerco. A montaria do Slatgar é um Laminadont. Muito pica. O único senhor Lagarde que monta no Laminadont. Inclusive tem um mod que eu nem comentei nessa campanha. Que eu devia ter comentado. Que eu achei muito bonitinho o gesto. Teve um cara que fez um mod na oficina. Que eu até mandei no Discord. E o cara tinha um... Como é o nome do bicho? Não sei se é Lagarto, Barba de Dragão, Lagarto Dragão. Alguma coisa assim. E o cara tinha um pet, Lagarto Dragão. E o bichinho acabou morrendo, infelizmente. Porque os bichinhos infelizmente não são eternos. E aí ele fez em homenagem a um herói lendário no Warhammer. Que é um Laminadont. Com o nome do pet dele. Que você pode baixar o mod e jogar com ele na sua campanha de homens lagartos. Achei fofinho o gesto. Muito bonitinho. É uma forma de você eternizar seu bichinho aí. Para não esquecer dele nunca. Enfim. Histórias tristes aí. Mas que a comunidade, como sempre, dá muito carinho aos envolvidos. Apenas F nossos comentários. Pô, é triste, mano. A sequência dos grandes templos. É necessário venerar os ancestrais sempre que possível. Custo de construção, menos 15% para as construções de culto tzotek e culto dos ancestrais. Tempo de construção, menos 1 para essas daí. E falar em rito tzotek, a gente vai fazer ele agora. Agora... Vamos ver, se vencer a batalha é o último turno. Nossa, olha o ponto de alerta que ele tem. Eu adoro ele enfrentar tudo isso aí, mas eu preferi jogar outras campanhas. Primeiro exército. Primeiro exército. Segundo exército. Terceiro exército. Agora a confirmação que todos querem saber. Tem mapa bonitinho aqui, velho? Que é para ter. Vamos ver, vamos ver. Eu caio o mapa, deixa aproveitar para salvar o jogo. Temos mapa. Temos mapa. Ok, vamos lá ver como é que está, então. Usculak. Vamos lá, pessoal. Hora do tour. Venham comigo nessa aventura para ver a cidade grandiosa de Usculak. Capital de Astragote. Vamos ver, vamos ver essa belezinha. Aqui é a parte de terra do mapa, né? Muito bonitinha, adoraria lutar nessas escadas aqui. Mas isso é uma coisa que eu pedi demais, né? Vamos, vamos por partes aqui, né? Esse cantinho da esquerda aqui, maroto. Eu vou ver assim que é o mapa melhor. Acho que meio que tem que deixar assim. Aí. Tá, temos um porto muito louco aqui. Barquinhos anéis do caos do mapa, tá aqui. Uhum, uhum. Outro aqui. Os caras tem um canal dentro da cidade. Se eu atacar por aqui. A gente vem por aqui. Uma série de batalhas na escada. Desce por um corredorzinho aqui. Para chegar no outro ponto. Acho que aqui não dá para colocar tropa. Muito bonitinho esse pátio aqui para brigar. Gostei bastante. Seria mais legal se desce para brigar nessas escadas aqui. Mas eu acho que não vai dar, né? Seguido de mais túneis. É isso que eu espero de uma cidade de anão. Muito túnel. Inclusive esse ponto aqui irá dentro de um túnel. O ponto final. Muito bacaninha. Dá para fazer bastante coisa aqui. E para cá agora. Para cá. Para cá a gente tem outro pátio para brigar. Uma grande estátua de um anão do caos aqui no meio. Seguido daqui. Outra parte. Eu gostei mais do da Arábia. Assim, esse não é feio, mas... Mas o da Arábia é muito superior. Com certeza. Eu vou atacar por aqui. Estou pronto para tomar 57 explosivos na cabeça. Faz parte da experiência. Faz parte da experiência. Apenas esse mapa ir para RPG? Está doido. Mais improviso que tudo no meu RPG, mano. Tem uns problemas com escadas aqui, aparentemente. Está aparecendo, só na outra ponta ali. Mas de boa, é um mapa de morte não dá para esperar muito. Vamos direto pelo portão então. Importante a luta de dentro, é a muralha de menos. Gostei do lugar que o reforço tá vindo né, tipo, da onde? Ah tá daqui, o que tinha uma escada Tem crenhóis pelo mapa sensível nas torres fixas? É, eu não vi Mas o posicionamento de torres continua muito bom Sim, sim, sim Acompanhada! Ui ui ui... Aí dói him. Matou tropa todo! Ficou dói de queimadura. Ainda bem que tá chegando mais. Não espere que você vai sair sem se machucar. Opa, está vindo um estúdio. Volta, 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 volta. Ui, 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 de novo. Vai ter mais uns esses kills aí. Eu acho. Eu me tiro com vontade de você, hein? Eu me tiro com vontade de você. 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 Parece que acabou, né? Acertou todo mundo. Eu me tiro com vontade de você. 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 Eu tiro com vontade de você. Ele não funcionou direito comigo, não era pra esse tempo. Era pra atacar porque é meio devastador. O que é? Vou pegar aqueles malutinhos dele, espapar os malutinhos. Eu quero ver quem vai ficar de gracinha. Ah, mas acabou. Que destreza. Acabou-se. Assim, o mapa é legal, mas a máquina não vai saber aproveitar ele no seu maior potencial. Eu tenho que pegar um dos infernos ali atrás. Mas é isso, gente. Então, a campanha dos homens lagarto vai acabar por aqui. Eu sei que essa campanha está recebendo um ótimo apoio por todos vocês. Fico muito feliz por isso. Mas não tem muito por que prolongar muito a campanha, tendo um monte de inferno para jogar ainda. Foi bem divertido. Deu para testar praticamente todas as unidades, eu acho. Mas foi um ótimo Jurassic Park a nossa campanha, com certeza. Então, muito obrigado você que assistiu aí pelo YouTube, pela Twitch. Obrigado pelos apoios, pelos subs, pelas doações, tudo de sempre. E vejo vocês na próxima campanha. Vamos saber o que vai ser ainda, porque a votação está rolando. Até a próxima campanha e falou!